as roupas de academia nunca saem de moda observe esse modelo agiletado muito top e as calças de leg 3d fazem o maior sucesso você compra a partir de 10 peças compre 10 modelos diferentes este é o seu pedido inicial eu te envio pelos correios assista todos os meus vídeos se intere no mundo da moda e abra faça seu negócio veja bem vários modelos várias cores você só compra aqui comigo fica aqui aguardando o seu pedido de amizade pelo whatsapp eu envio um lote de mercadoria pelos correios as roupas fitness sempre estão em evidência no mundo da moda observe esse conjunto e macacão vários modelos calça de leg 3d deixa eu mostrar e serve muito top muito top você compra um lote desse 10 modelos diferentes fala comigo no número do whatsapp na descrição deste vídeo assista todos os meus vídeos para ficar interado no mundo da moda monte seu negócio eu te forneço um ano inteiro um ano inteiro fica aqui aguardando o seu pedido e aí